Tradução do poema Le Bruit des Cabarets, o som dos cabarets, do livro Le Fête Galante, de Paul Verlaine. O som dos cabarets alama o caminhar, os plátanos caídos se desfolham pelo ar. O ônibus, furacão de barro e de ferragem, vai tremendo entre suas quatro rodas que rangem. O olhar verde e vermelho lentamente vai rodando, os obreiros indo ao clube passam todos fumando. Seus cachimbos no nariz dos agentes de polícia, pisos lisos, muros, tetos que gotejam imundícia. Com o esgoto entupido, entre o asfalto ruim, eis meu caminho com o paraíso ao fim.